Você conhece a lenda do corta-bundas? Não é apenas uma história para assustar crianças. Ele é o pesadelo das ruas escuras, esperando o momento certo para atacar. Descrito como um homem comum, ele se esconde nas sombras, com um casaco longo e uma lâmina afiada, pronto para agir. Dizem que o corta-bundas era um cirurgião brilhante, até que a morte de sua esposa o levou à loucura. Ele passou a acreditar que havia algo impuro em todos, algo que só ele poderia corrigir com um corte cirúrgico rápido e cruel. Suas vítimas são marcadas para sempre, tanto no corpo quanto na alma. Ele ataca silenciosamente, escolhendo aleatoriamente suas vítimas. Adolescentes voltando para casa, jovens distraídos. Ninguém está seguro. Antes do corte, um sussurro. Só estou te limpando. A dor é instantânea, mas o verdadeiro horror é sobreviver ao ataque e carregar a marca do corta-bundas. A polícia tenta explicar os casos como ataques isolados, mas os relatos são assustadoramente consistentes. Nos becos escuros, ele aparece, faz o corte e desaparece, deixando o medo em seu lugar. Para muitos, ele é apenas um mito urbano. Mas para aqueles que cruzaram seu caminho, ele é real e mais próximo do que pensamos. Em fóruns pela internet, a história cresce. Uns dizem que ele é um psicopata à solta. Outros acreditam que ele é um espírito vingativo, nascido da dor e do desespero. Seja o que for, o aviso é claro. Cuidado por onde anda e nunca ande sozinho. Um grupo de adolescentes resolveu desafiar a lenda, filmando o que acreditavam ser um mito. No vídeo, uma figura sombria surge e tudo termina em gritos e uma tela preta. Autoridades dizem que é uma farsa, mas os ataques aumentaram. A cidade mergulha no medo, enquanto o corta-bundas continua sua caçada. A lenda do corta-bundas é um aviso. Pode ser apenas uma história. Até que você se torne a próxima vítima. Então, fique alerta. Ande sempre em companhia e lembre-se. Nas sombras, ele espera. E você pode ser o próximo.